Será que cachorro troca de dente? Vem comigo descobrir mais essa aqui no Clube dos Bichos! Olá, eu sou o Guilherme Rezende, eu sou médico veterinário e você está no Clube dos Bichos, o canal que leva até você informação confiável e de qualidade sobre o seu animal de estimação. Semana passada, eu fiz uma enquete lá no perfil do Clube dos Bichos no Instagram perguntando se as tutoras já tinham guardado algum dente de leite dos seus cachorros e várias tutoras mandaram mensagens assustadas para a gente perguntando se isso era verdade, se cachorro realmente tinha dente de leite e se trocava de dente. Como foi um assunto que gerou muita polêmica, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar se é mito ou se é verdade que cachorro troca de dente. E respondendo de forma simples e direta, sim, cachorro troca de dente. Eu não sei se você já teve o prazer de acompanhar o nascimento de uma ninhada de cachorrinhos filhotes, mas o filhotinho de cachorro, ele nasce com a boca muito pequenininha, com a arcada dentária bem pequenininha e completamente sem dente. Os dentes do cachorrinho filhote, eles vão começar a nascer por volta da terceira ou a quarta semana de vida desse filhotinho. E esse dente, ele tem como característica ser pequeno, fino e bem frágil. Esse dente, ele não vai ficar pra sempre na boca do animal, vai chegar o momento que ele vai cair. À medida que o cachorrinho filhote cresce, a sua arcada dentária também cresce e ela tem mais espaço pra acomodar dentes maiores. A partir do quinto, sexto mês de vida do cachorrinho filhote, começam a acontecer as trocas de dente. O dente de leite cai e nasce o dente permanente, que é maior, mais forte e vai acompanhar o animalzinho até o final da sua vida. Quando o cachorrinho filhote atinge oito, nove meses de vida, na maioria dos casos, já aconteceram todas as trocas de dente e a sua boca só tem dentes permanentes. Então, se o seu cachorrinho tem ali entre cinco e nove meses de vida, se você encontrar algum dente espalhado pela casa, não se assuste, não fique preocupado. Ele está simplesmente trocando o dente de leite pelo dente permanente e essa é uma troca normal e esperada que aconteça. Então, a troca dentária acontece pra adequar o tamanho dos dentes ao tamanho da arcada dentária, à medida que o animal cresce e se desenvolve. Essa troca acontece de forma gradual, ou seja, ela vai acontecendo dente por dente, não acontece todos os dentes de uma vez e pode durar entre dois até quatro meses. Durante esse período das trocas de dente, o cachorro pode apresentar irritação na gengiva, pode apresentar coceira na gengiva, fica incomodando. Por isso, ele pode apresentar o comportamento de morder os objetos que ele encontra pela frente, simplesmente pra aliviar essa coceira. Só que esse comportamento pode trazer alguns problemas, não é mesmo? Ele pode estragar alguns objetos, os móveis da casa. Assista esse outro vídeo aqui do Clube dos Bichos, que eu vou deixar no card aqui em cima, pra saber como evitar que o seu cachorrinho morda os objetos que ele encontre pela frente. Durante as pedras de troca de dentes, o cachorrinho filhote também pode apresentar outros sintomas, como falta de apetite ou seletividade alimentar, principalmente com alimentos mais duros. Ele também pode apresentar prostração, irritabilidade, mau hálito e sangramentos nas gengivas. Deixe aqui nos comentários desse vídeo, quais sintomas o seu cachorrinho filhote está apresentando durante esse momento de troca de dentes. Alguns animais apresentam falhas durante esse processo de troca de dentes. E o dente permanente acaba nascendo sem com que o dente de leite tenha caído, causando uma dentição dupla, ou seja, tem dois dentes, o de leite e o permanente ao mesmo tempo dentro da boca. Isso popularmente é conhecido como boca de tubarão. Algumas raças apresentam predisposição para apresentar essa dentição dupla, como o maltês, o yorkshire e o liasa apso. O problema é que a dentição dupla predispõe ao aparecimento de problemas odontológicos na boca do cachorrinho, como o acúmulo excessivo de tártaro, a gengivite e a cara. Então, é importante que você inspecione a boca do seu cachorrinho filhote nessa faixa de idade, entre 4 e 9 meses de vida, buscando identificar esse problema, buscando identificar a dentição dupla. Se você ver que o seu cachorrinho está com a dentição dupla, tem o dente de leite e o dente permanente ao mesmo tempo, não espere e procure atendimento médico veterinário. Muitas pessoas acham que o dente de leite vai cair com o tempo. E isso, na maioria dos casos, não acontece. E com o passar do tempo, a estrutura óssea ao redor do dente vai ficando cada vez mais compactada, dificultando o processo de extração do dente. Então, não espere e leve o mais rápido possível o seu cachorrinho filhote para atendimento veterinário. E aí, gostou de mais um vídeo aqui no Clube dos Bichos? Compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que também tem um cãozinho em casa. Vamos levar informação confiável e de qualidade para todas as amantes de animais. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui no Clube!